Fala gente, tudo bem? Com o Retor de uma vez o Marguerreiro e hoje eu vou apresentar um projeto maravilhoso no Parque do Carmo, Yosuzuki 4, tá gente? Só pra vocês entenderem um pouquinho do projeto fica aqui, bem na Avenida Yosuzuki, o projeto, tá? Ele fica muito bem localizado aqui em Itaquera eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do modelo decorado Ó, chegamos aqui no modelo decorado, essa daqui é uma apresentação bem rápida, tá? Só pra você ter uma noção, a localização aqui, então, na rua Yosuzuki em Itaquera, tá? Aqui o projeto, ele fica bem localizado, próximo aí, o Aquário de São Paulo quem é, tá na região, já sabe onde que é, né? Então essa aqui é uma das plantas do projeto, essa daqui é uma planta de ponta essa planta aqui, é... tem a ventilação aqui, natural, na área de serviço tanto a planta de meia, tanto a planta de ponta, vai ter a ventilação natural aí no banheiro plantas de 40 e 41 metros quadrados, uma planta bem bacana aqui são dois dormitórios, né? E o banheiro aqui, com a ventilação natural claro que não é entregue dessa forma que tá aqui, tá gente? Aqui é um modelo decorado, só pra vocês pegarem inspirações e o potencial que pode chegar a esse apartamento Eu tô falando de um projeto Casa Verde e Amarela, tá? Com todos os benefícios e vantagens que o programa traz Quais são eles? A utilização da FGTS, entrada facilitada com o construtor no período de obras financiamento só começa a pagar a partir do momento que estiver morando ou seja, financiamento mais seguro que existe no país hoje que é pelo crédito associativo, pelo Casa Verde e Amarela Se você... eu tenho vários vídeos aqui no canal caso você quiser entender mais, se inscreve aqui tem vários vídeos aqui também Projeto, né? Conta com dois dormitórios e banheiro com ventilação natural Beleza? Projeto é incrível Com todas as facilidades e benefícios Você quer saber mais desse projeto aqui? Me chama aqui no WhatsApp que tá aparecendo na tela A gente vem e marca uma visita nesse plantão aqui e eu mostro pra você esse modelo decorado simplesmente maravilhoso Corretor de móveis vargueiros, sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você Um abraço!